Satisfeitas por terem destruído a minha vida? Você quer saber mesmo, amor? Foi ótimo ver a sua cara de pata amedrontada quando a verdade veio à tona. Que bom, eu fico feliz. Porque acho que chegou a hora de eu sentir também esse doce gostinho da vingança. Vou retribuir. Vocês estão preparadas? Querem se sentar? Ô, querida, o que é que você pode falar que vai chocar tanto a gente? É. Alguma preferência sexual do Dudu ou do Cadinho? Grande coisa ter sido a amantezinha dos nossos maridos. Grande coisa. Eu acho hilário essa coisa dos nossos maridos. Eita, doida? A gente de quê? Ficou louca com o trauma do casamento? Eu acho realmente impressionante que vocês duas até hoje não tenham descoberto que o seu marido e o seu marido são, na verdade, a mesmíssima pessoa. Que palhaçada é essa, sua cretina? Eu não sou cretina. Vocês duas é que são duas patetas. Duas patetas completas que até hoje não se deram conta de que o marido de vocês, o Cadinho e o Dudu, são, na verdade, a mesma pessoa. O Carlos Eduardo. Vocês nunca repararam, não? Ele fez vocês de otárias. Otárias a vida inteira. Ele enganou vocês duas por anos. Ele tentou fazer a mesma coisa comigo, mas eu saquei logo o guarda dele e pulei fora. Você está inventando isso aí. Eles podem ter o mesmo nome, sim. Isso aí acontece, Verônica. Tem o mesmo nome, o mesmo corpo, o mesmo CPF, só que duas mulheres diferentes. Vocês nunca se deram conta de que ele está sempre em lugares estranhos, como Dubai, Hong Xili, Sri Lanka, o Escambau. Lugares onde sempre o telefone não funciona muito bem ou ele está longe do computador. É porque ele estava na casa da outra ou estava comigo. Vocês repararam que ele não gosta de tirar fotografia. É para não ser reconhecido. Pois bem, vocês naufragaram o meu casamento, mas eu vou arrastar vocês comigo. E vocês que domam com esse barulho. Agora, se vocês quiserem aproveitar e amarrar uma âncora nessa galhada que vocês duas têm na cabeça e acabar logo com essa situação e pular no mar, aproveitem. Bem que honestamente, eu acho que pelo tamanho da galhada, vai nem precisar de âncora. Assença. Não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Como é que é o Dudu? O Cadinho tem 1,81m. Moreno. Calça 41? Me dá uma foto dele. Verônica, pega uma foto. Eu não tenho uma foto dele. Ele não gosta mesmo de tirar foto. Meu Deus do céu. Eu já sei. O Dudu tem uma marca de nascimento aqui no ombro, na forma da América do Sul. Na América do Sul. Isso não está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está, Noêmia. Infelizmente, eu acho que está. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica. Eu acho que está acontecendo com a gente, Verônica.